Teste, 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 teste Alô, lockdown? Não dá pra gravar o CDQ News? Não cara, dá sim A gente tem uma certa responsabilidade com o nosso público, né? É, vão tentar gravar de casa É, eu sei que a qualidade não vai ser a mesma, mas... Vão tentar? Anima, diretor Fechou então? Olá, comunidade quadrinista Está começando mais um CDQ News Dessa vez em formato home alone Porque Belo Horizonte tem fase roxa E a gente não pôde ir no estúdio gravar Mas não temo, porque não existe nenhum esforço menor do que Herculano Que não nos faça fazer esse vídeo sem chegar pra você Então não esquece de deixar seu like e deixar seu comentário Porque ele é muito importante pra gente Então, e bora lá pras notícias Snyder Cut saiu, aleluia O filme que talvez seja o mais difícil de lançar de todos os tempos Finalmente estreou No último 18 de março Finalmente saiu a versão do diretor de Liga da Justiça de 2017 O filme foi bem reclamado pelos fãs Conseguiu uma nota boa no Rotten Tomatoes Quando a gente tá gravando aqui a nota tem mais ou menos 75% O último filme, a versão do Idol, tava com 40% E os fãs agora tão pedindo pra ter continuação Apesar que o Valderramado, o chefão lá da Warner Falou que Liga da Justiça era um beco sem saída Não ia ter continuação Mas o Snyder Cut, pra quem ainda não viu Pode ser acompanhado aqui no Brasil De diversas plataformas diferentes Você pode comprar ou você pode alugar ele Ver o Coldplay e outros serviços de streaming de filmes Não sei se tá dando pra vocês perceberem Mas eu tô com uma crise de alergia Não era estupido Então além de gravar em casa Eu tô tentando gravar igual a Popos E ainda falando de super-herói Mas agora na concorrente O Falcão e o Soldado Invernal lançou também O seriado que está ocupando o espaço Que WandaVision ocupava na programação do Disney Plus Toda sexta-feira de manhã A gente vai poder assistir O episódio novo de Falcão e o Soldado Invernal E esse primeiro episódio foi sensacional Foi muito bem feito Com qualidade gráfica de cinema O roteiro tá começando a ser bem boladinho E parece que vai ser uma coisa meio body cups também, sabe? É um seriado que eu particularmente Tô botando muita fé E eu acho que vai ser muito bom Talvez fique até melhor que WandaVision, hein? Falcão e o Soldado Invernal Vou definir quem vai ficar com o manto do Capitão América Você pode conferir na Disney Plus Todas as sextas-feiras na parte da manhã Já lança episódio Um episódio por semana E aquela que também seja a cerimônia mais importante da sétima arte Finalmente tem que ser indicados revelados O Oscar vai acontecer dia 25 de abril E vai ser um evento presencial Mas a direção falou que todos os cuidados com a Covid Vão estar sendo tomados Ele também vai ser transmitido em várias plataformas diferentes Pra poder abranger o máximo de público possível Tivemos várias indicações bem legais nesse Oscar Inclusive de melhor animação nós temos concorrendo Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica A Caminho da Lua Shao, O Carneiro, O Filme A Fazenda, Contra-Ataca Soul e Wolfwalkers São todos os filmaços Eu já vi quase todos eles A lista com os outros indicados Você consegue ver aqui embaixo Dia 25 de abril O Oscar tá aí E o Anti-Oscar tá aqui novamente Pra quem não sabe A Frangueza de Ouro é um prêmio humorístico Em que diferente do Oscar que premia os melhores de cada categoria Eles premiam os piores de cada categoria Todo ano acontece Frangueza de Ouro E geralmente Bem Existe uma certa polêmica Muitos dos prêmios são dados Talvez pela veia comic de dar aquele prêmio Mas não por merecimento Dá pra entender? Os grandes indicados do prêmio foram 365 Mulher Maravilha 84 E Dolittle Eles são prêmios de indicação Bem Me diz aí no comentário O que você acha disso? 27º Internacional Illustration Contest O prêmio Que é do Clip Paint Studios Que inclusive O software utilizado Nas aulas de pintura digital Ilustração digital Aqui no caso dos quadrinhos Teve o seu tema revelado Você consegue se cadastrar Até dia 7 de abril E detalhe Pra você poder competir Você pode mandar Tanto revistas Quanto ilustrações E o tema desse ano É Minha hora de brilhar O grande vencedor Vai ganhar 1.500 dólares Uma RTX 3070 É um prêmio legal pra caramba E não tem custo nenhum Pra poder participar Novo Capital América Nas HQs É gay E protetor dos desabrigados A Marvel anunciou Uma nova série Do Capital América O United States Of Capital América Série de quadrinhos Criada para celebrar Os 80 anos do personagem Vai introduzir O primeiro herói gay A utilizar o escudo E o símbolo do Capitão Marcado para 2 de junho A primeira edição Da série de HQ Servirá como introdução A Aaron Fisher O jovem gay Que usa o traje Inspirado pelo Capitão América E protege uma das populações Mais vulnerável dos Estados Unidos Os desabrigados E moradores de rua Pessoal Por causa do calendário Meio forçado Da lei Adir Blank Vamos ter vários festivais online Acontecendo nas próximas duas semanas Serão vários eventos culturais Acontecendo aqui no Brasil E vai ter muita coisa Pra gente poder acompanhar Inclusive a lista De todos os festivais Tá aqui no vídeo Tá em algum lugar aqui embaixo Vamos ter mais de 10 festivais de cinema E vídeo online Até o final do mês Essa compilação Foi feita pelo Marcelo Iqueda Da Universidade Federal do Ceará A lista só cresce A maioria dos festivais abaixo Acontece essa semana A lista de todos os festivais Tá aqui abaixo Você pode conferir Curta de Animal Crossing Vai ser transformada Em longa metragem Se você joga videogame Provavelmente já vou falar De Animal Crossing Um dos jogos da Nintendo De maior sucesso Dos últimos anos É um jogo bonitinho Em que você tem uma vila E você interage com outras vilas Várias celebridades Adoram esse jogo Inclusive a Rebecca Sugar Do Steven Universe Ela tem a vila dela E ela vive jogando esse jogo Mas é que tá É um jogo fofinho Ele foi transformado Num curta de terror Timur Bechmaraltov Vai dirigir ele Esse filme em longa metragem O Timur Ele dirigiu já O Procurado Ben-Hur E produziu o filme Em primeira pessoa Hardcore Missão Extrame de 2015 A gente não sabe Se o Logan vai ter Alguma coisa a ver Com a Nintendo Porque a Nintendo É um pouquinho chata E talvez com razão De não associar As PIs dela Os personagens dela As propriedades dela E coisas mais agressivas Mas Traindo mais notícias A gente vai Atualizando vocês aqui É Mario A Disney que se cuide Porque o Nintendo World Acabou de inaugurar O Nintendo World É como se fosse uma Disneylândia Só que o da Nintendo Inaugurou nesse último dia 18 Em Osaka No Japão Inaugurou num momento Um pouco delicado Mas eu estou botando Muita fé E eu estou sonhando Em visitar esse parque Porque eu sou muito Fã da Nintendo E falando um pouco De jogo Da Nintendo World O nosso amigo Vim Vai dar mais um recadinho Pra gente aqui hoje Oi Você parece ser novo por aqui Meu nome é Vim Do ExaMundo E hoje eu vou te apresentar O Pátio Digital Academy Essa é uma jornada Que vai te introduzir De cabeça No mundo dos games E animação digital Você vai aprender Tudo o que envolve A criação de jogo E animações Desde escrever as suas ideias E apresentá-las A outras pessoas Escrever linhas de códigos Que vão dar vidas A seus mundos Criar seus próprios personagens E também animá-los E colocá-los no seu jogo Ok Tá bom Eu sei que parece complicado Mas pode ficar despreocupado Que tudo aqui foi criado Já pensando Que qualquer pessoa Possa aprender A criar seus próprios games E animações Inclusive a nossa plataforma É quase um jogo Não sabe por onde começar? Bom Assim como um game Aqui nós também Vamos por fases E vamos começar Pelo módulo 1 Onde você vai conhecer As ferramentas E os conceitos necessários Vai aprender a criar O universo do seu jogo Os personagens dele E muito mais Tudo isso no seu tempo E sem game over Aprenda no tempo Que precisar E tente quantas vezes quiser Logo depois Você vai poder ir Pro level 2 Ou melhor O módulo 2 Bem Como eu disse É como um jogo Espero te ver em breve Nessa jornada Tenho certeza Que você tem Muitas ideias brilhantes Até logo A próxima notícia Sobre Jojo Ninguém gosta de Jojo Bizarre Adventure Ah Jotaro Tão bom pra esse mundo Jojo Bizarre Adventure E Demon Slayer Chegam na Netflix Em abril Demon Slayer É um dos animes De mais sucesso No Japão Nos últimos anos Ele quebrou vários Recordes de bilheteria E o anime Tá chegando Na Netflix Agora em abril Ele já tava Na Crunchyroll A gente não sabe Se vai ser dublado Na Netflix Mas Quando chegar na Netflix Provavelmente A gente vai ter Uma popularização Bem maior E junto com ele Também tá chegando Um outro anime Que eu particularmente amo Que é Jojo Bizarre Adventure É um anime Baseado Em uma história Em quadrinho Um mangá Bem antigo Tem sido adaptado Recentemente Jojo Bizarre Adventure Tem um estilo de arte Muito Diferente Com histórias Bizarras Que são bastante Intrigantes Uma coisa que a gente Nunca pode negar De Jojo Bizarre Adventure É que ele é uma série Muito criativa Agora em abril Os dois vão lançar Na Netflix O Demon Slayer Lança 1º de abril Parece até mentira né E o Jojo Bizarre Adventure Dia 8 de abril Eu tô empolgado Pra reassistir os dois Quarta temporada De Irmão de Jorel Estreia em abril O Cartoon Hector Acabou de iniciar Que a quarta temporada De Irmão de Jorel Está marcada Para estrear Do dia 2 de abril Às 9 horas da noite Dentro do bloco Cine Cartoon Antes da estreia Ainda no mesmo dia O canal fará uma maratona Com uma seleção De episódios Da temporada anterior Como Aquecimento Após a programação Especial de estreia Os novos episódios Serão exibidos Toda quarta A partir de 7 de abril Às 5h45 Irmão de Jorel É um seriado 100% brasileiro Feito pelo Estúdio de Animação Do Rio Copa Lab E já contou Com alguns Ex-alunos Da Casa dos Quadrinhos Como animadores E se você quer estudar Artes Realmente se aperfeiçoar E conseguir ser um profissional Que se destaca no mercado Um dos melhores lugares Do mundo É a Casa dos Quadrinhos Editor, coloca casadosquadrinhos.com.br Aqui A Casa dos Quadrinhos Já está com suas matrículas Encerrando Ou seja É a sua última oportunidade Para você poder se inscrever Em matérias Como animação 3D Modelagens E afins A gente tem até Uma live recente Com o professor da casa O Ed Vieira Que fez a estátua Do Oscar Schmidt E está muito legal Eu aconselho vocês a assistirem Mas eu aconselho mais ainda Acessarem o site Da Casa dos Quadrinhos Casadosquadrinhos.com.br E se inscrever Porque as vagas Estão acabando Prazer e Saudade É a nossa indicação Do Catarse dessa semana Prazer e Saudade É um livro de poemas Ilustrados Que falam dessa danada Que todo mundo já sentiu E quem não quer Não sentiu Nunca amou Ou tá morto Ele tem uma meta De apenas 3 mil reais No Catarse A gente vai deixar o link aqui Para saber um pouquinho Mais da obra Oi gente Aqui é o Lucas Esse é mais um CDQ News Dessa vez Redição Home Halone Gente Esse CDQ News Está especificamente Difícil de gravar Gravar em casa Passar pro editor Revisar texto É muito difícil É muito difícil fazer isso De forma remota Mas a gente está passando Um momento um pouco delicado Está um pouco difícil Gravar em Belo Horizonte Tem algumas regras Que impedem Que a gente Faça reuniões Então a gente está fazendo Essa edição aqui Especial pra vocês Com todo carinho A gente não quer deixar Vocês na mão E é isso gente Obrigado Não esquece de deixar o like Não esquece de deixar o comentário E coloque aqui embaixo Se faltou alguma notícia Dessa semana Um grande abraço E tchau